Bom dia queridos filhos e filhas, hoje é segunda-feira e nós caminhamos para o encerramento do mês de junho que eu chamo das 24 horas na presença do Senhor e convido você a acessar o site www.padrereginaldomanzotti.org.br e mandar as suas intenções. Nesta segunda-feira, iniciemos o nosso trabalho, o nosso a fazer em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, No Seu Sagrado Coração, eu confio nesta manhã minhas intenções e preces. Senhor, venho pedir no Seu Sagrado Coração Que graças e bênçãos Sejam derramadas sobre toda a humanidade Senhor Jesus Onde procurarei a não ser no tesouro Que contém todas as riquezas de Vossa clemência e bondade Sagrado Coração de Jesus Onde baterei a não ser a porta do Vosso Coração pelo qual o próprio Pai vem a nós E nós vamos a Ele Após Vós, Sagrado Coração de Jesus Recorremos nesta manhã E pedimos por nós, pelos nossos familiares Pedimos pela igreja e pedimos pelo mundo inteiro Pedimos paz, harmonia Pedimos um reavivamento da nossa fé E que o nosso coração Possa estar inflamado de amor por Vós Em Vosso Sagrado Coração Encontramos consolação quando aflito Proteção quando perseguidos Força quando oprimidos de tristeza Sagrado Coração de Jesus Eu encontro luz Quando minha vida está envolto das trevas da dúvida Nesta manhã Peço, Senhor Sagrado Coração de Jesus Eu tenho confiança em Vós Doce Coração de Jesus Seja o meu amor Doce Coração de Maria Seja a minha salvação Amado seja por toda parte O Sagrado Coração de Jesus De modo particular Ó Sagrado Coração de Jesus No dia de hoje Fazer com que o meu coração Seja manso E humilde Dai-me, Senhor As virtudes da mansidão Nos relacionamentos Dai-me, Senhor Humildade No meu viver Sagrado Coração de Jesus Eu recorro a Vós E como fruto deste Pai Nosso Peçamos humildade E mansidão E que em nosso coração Os sentimentos sejam Como os de Jesus Pai Nosso Que estais no céu Santificado Seja o Vosso nome Venha nosso Vosso reino Seja feita A Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Nas nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Que a benção De Deus Que é Pai Misericordioso Que pelo coração De Jesus É derramado Sobre toda a humanidade Abençoe a água A roupa dos enfermos As fotos De família No Espírito Santo Consolador Pai Filho E Espírito Santo Amém Jesus Manso e humilde De coração Fazei O meu coração Semelhante ao Vosso Amém